Esse posto aqui eu sempre encontro assim, uma figuraça, fiz amizade com esse motorista aqui, o nome desse motorista é o? Josimar, de Pato Branco, Josimar é o proprietário dessa Belezoca aí ó, o que que elas tem de comum que os outros não tem? Atração 4x4 né, aqui é o seguinte, ele estava falando para o Josimar, isso é um caminhão raríssimo, eu vi algumas unidades 313, 1113, mas do exército né, o exército tinha uma época, uns anos atrás a dia que tinha muito desses aí, então Josimar, o Josimar, está vindo de Pato Branco com esse caminhão e nós estamos aqui na divisa da Bahia, então eu vou mostrar aqui essa belezinha original né, a frente de dois faróis, aí cabine alta né, para quem não sabe que o Mercedes tem um cabine baixa e um cabine alta, que ano que é essa sua? Não lembro, vamos botar aí que é um 71, não olha ali no balão, é, então está aqui ó, o sistema aqui ó, como é que ele vai a tração desse bicho, Josimar? É, funciona na roda livre, a roda aqui é? É, girou em 4x4. Ah tá, não tem um comando lá dentro, lá dentro tem um comando, outra coisa que é bonita aqui, muita gente, olha a originalidade do Mercedes, essa cor de chassi bonita né, vermelho, cara pinta de preto, não fica tão legal, bonito, ele com esse chassizinho vermelho, então está aí pessoal, o caminhão ó, é, o caminhão bonito, alinhado de cabine aí ó, vocês podem ver a coluna aí né, essa cabine é uma das melhores cabines até hoje né, então está aqui o caminhão calçadão de pneu, olha o pneu que o Josimar está usando aqui ó, aqui é para andar na terra, na lama, está aqui, ele tem um muc, pá, o tanquinho de 210 litros está aqui ó, o diferencial dele é original tá, usa esse semi-eixo aí flutuante, essa tampinha quadrada, todo originalzinho aí ó, as molas aí ó, não tem nada de mola trocada, nada de, está todo original aí a suspensão traseira aí, do caminhão do Josimar, olha como é que ele é bem cuidado, geralmente às vezes você não encontra, com essa, esse guarda-pó aqui ó, que aqui ó, muito bom, ô Josimar, parabéns por essa máquina aí meu amigo, obrigado, é um prazer de conhecer, prazer é todo nosso, ô rapaz, parabéns pela máquina aí, ô caminhão bonito rapaz, o caminhão está muito, e outra coisa né, é um motor por canela igual um relogio rapaz, esses motor 352, esse aqui é um dos melhores motores tá pessoal, da Mercedes pra mim é o melhor, esse motor 352 é um motor muito bem acertado né, durabilidade pra caramba, e esse é bonzinho de força, ele é arrumadinho, são os motores econômicos e barato né, baratinho né, você é mesmo arruma esse carro, é, entra aí, você tem a curiosidade aí, ele não te deixa, então tá aí, vamos despedir de nossa amiga aí em Josimar, valeu meu amigo, vamos indo aí, saia com essa beleza aí que eu vou gravar você saindo, vamos gravar o treze, treze, aí ó, motorista né, qualificado, botou um cinto, tal, soltou, aí ó, tal, soltou, aí ó, salão, 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 boa viagem meu amigo, aí ó, veio de pato grande né pessoal, aí ó, é o escapamento dele fica ali pra trás né, então tá aí ó, mais um amigo nosso aí, Tchau!